00h 00h 0h 00h 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 Você? 00h 00h O que que você quer aqui? 00h 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 Ai 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 Aiiii 10 Para Para! Para, vocês dois! Ai, quem é? Eu te matou! Olha aqui, Marcia. E eu tava olhando vocês de longe, né? E cada pulinho que essa bicicleta dava era um pulinho que você quase dava no colo dele. Mas respeitem! Olha aqui, Marcia. Você tá cada vez decepcionando, cada vez mais eu. Sabe por quê? Porque primeiro era você brincando de cavalinho com seu perfeito. Agora você tá querendo dar pulinho, agora com esse desocupado. É isso? Desocupado não, eu trabalho na fábrica. Olha aqui, Eugênio. Eu até não desgosto de você, não. Viu que você sempre foi amigo de eu. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O meu tio Margarido, ele tá empurrando a minha prima Marcia pra cima de você pra modo de desencarar ela. Pronto, falei, acabou. O quê? O meu pai tá jogando você pra cima da minha pessoa? Mas, ó, eu não preciso desencarar porque eu não tô encalhada. Seu pai só deu uma ideia. Mas gostei de te visitar e te trazer pra casa. Tá bom, bem. Se gostou, pode terminar de levar. Tchau, 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 tchau. Sai, 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 sai. E você? Taca a bicicleta pra cá. Taca a bicicleta. Taca a bicicleta, pega a cara. Taca a bicicleta. Para! Timo, para! Ah! Vai lá. Vai lá e pega a bicicleta agora, você. Pega a bicicleta. E você tem que pegar a bicicleta. Não chora. Pega a bicicleta. Pega a bicicleta. Pega a bicicleta. Pega a bicicleta. Eu não quero subir. Ai! 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 Ai, gente! Eu tenho que ir, não! Eu tenho que ir, não! Eu soube que o Conde Claus tomou a casa que vocês viviam, que você e sua mulher e seu sogro tiveram que ir morar com ele. Eu tive que ir, porque a Graça está grávida. E dessa vez não é mentira, Marlô. Lá na casa do Conde, ela tem irmã por perto, e a Dona Matilde, que já trabalha lá há muitos anos. Eu também soube que a gravidez da mãe delas, as duas vezes, foi muito difícil. Eu pensei no meu filho. Foi por isso que eu aceitei morar lá. Se tivessem ido para o hotel, eu teria o maior prazer em recebê-los. Você e a sua mulher, agora então que ela está grávida, eu serei avó. Você nunca será avó. Você é meu filho. Eu serei avó. Eu não te considero a minha mãe. Guilherme, você nasceu do meu corpo. Mas não nasci da sua alma. Mãe. Mãe não é mãe só porque fica esperando um filho nove meses e depois deixa essa criança nascer. Mãe é quem cria. Mãe é quem dá amor. E você me deu para outra mulher criar. Você mentiu para mim a vida toda. Eu te dei amor a distância. Pois a distância foi tão longe que eu não percebi. Agora saia. Você nunca vai me perdoar, não é? Você não vai me perdoar, Guilherme. Pense no seu filho. Vá para o hotel. Lá terão mais conforto. Hotel empregados, camareiras, quartos duplos. Agora que eu já sei de toda a verdade, eu não vou aceitar uma migalha que venha de você. Você ganhou aquele hotel com o seu corpo. Eu posso até ter nascido do seu corpo, Margot. Só que eu tenho vergonha. Eu tenho brilho. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou se vendendo. Agora saia. Se você não sair, saiu eu. Saia! Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar num hotel que você ganhou. Eu nunca vou aceitar num hotel que você ganhou.